No vídeo de hoje, tem provador com looks iguais na Riachuelo. Esse vestido é mais bonito, ó. Gostei. Arrasou hoje. Número 54, ó, 50. Surpreendu esse vestido. Não é que eu gostei? Pô, gente, minha mãe pegou o 42 e ficou perfeito nela. O que que eu faço? Gente, eu gostei muito desse cropped. Ele é 100% viscose. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, chamei a minha mãe pra gente dar uma olhadinha lá na Riachuelo, né? Da outra vez que eu fui, eu acabei gravando o News da Cala. Mas eu não gravei no provador. Então, dessa vez, a gente passou lá e gravou vários looks legais. Se vocês curtem esses vídeos de provador aqui no canal, já deixa o seu like, tá? Que me ajuda bastante. Aqui sempre tem várias camisetinhas. Eu gosto de ver, porque às vezes eu acho algumas camisetinhas podrinhas, ó. Cropped. Vestidos. Gente, tem muita cor, né? Esse verão é o verão, assim, de... Mas não gostei de nenhuma dessas. Bem colorida. Daquelas. Não, não gostei. Puxa esse verde aí pra gente ver. É que aqui na Riachuelo, os tecidos são mais, tipo, malinha, né? Algodão, talvez. 119. 119. Vamos ver o que que é. Vamos ver o que mais, o que mais. Cropped tem bastante, gente. Se você gosta de cropped, ó. Bastante mesmo. Calça. Você sabe uma coisa que eu não tô usando tanto é calça com rasgada, assim, sabe? Não tô usando muito. Vamos ver essa saia. Peguei aí, vamos ver. Essa saia é bonita. Como tem bastante coisa amarela, né? Depois eu vou gravar até de longe. Cara, tem muita coisa amarela. Olha o look da minha mãe, olha o look da minha mãe. Arrasou hoje no rosa. Rosa ralou no laranja. Quanto que tá essa? Não tem preço não, gente. Essa saia é de graça. Ah, esse vestido é mais bonito, ó. Gostei. Você gostou? R$ 139. Eu vi que tava com as coisas. Mas tá bonito, né? Tá bonito. Deixa eu dar pra gente levar pra provar. Pra quem gosta de camisetinhas básicas, eu gosto as daqui da Hachuelos. E agora eles são com vários modelos, ó. R$ 39,90. Shortinho de moletom. Pegatinha para malhar. Olha só que graça. Isso aqui tem, gente, tem o cropped e tem a calça também. Aí tem dois, tem no verde, tem no estampado. A gente vai levar um desse pra provar também. O que que você achou aí? A gente viu um shortinho na vitrine, mas acho que não é esse. Vira a frente dele. É só elástico? Não é esse não. Não. Acho que não era esse não. Ó, dá um tour aqui na Hachuelo. Faz tempo que eu não gravo o provador aqui, né, gente? Faz bastante tempo. Não é esse, mãe. Era um assim, igual o seu, da mesma cor do seu. Ô, gente, essa parte aqui da Hachuelo, essa do lado, tem bastante tamanhos. grandes, tá? Então, o pessoal blue size, pode ser que ache. E algumas coisas legais, tá? Por exemplo, essa saia, que linda. Número 54, ó, 50. Tem as blusas também, vamos ver. Ó, tá vendo? Número 52. Olha só que legal os looks. Os looks mais modernos, assim, sabe? Essa aqui não. Essa aqui já volta, mas aqui tem uns looks bem legais também. Gente, a última vez que eu vim na Hachuelo, eu não consegui separar muita coisa, achar muita coisa. Mas dessa vez, gente, a sacola veio cheia. Vamos começar com esse vestido que eu mostrei pra vocês lá. Eu achei que ele vestiu super bem. E ele é de alcinha atrás, gente. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês atrás, tá vendo? Ele tem elastex atrás, então ele dá uma esticada. Eu peguei o tamanho M. Cara, e me surpreendeu esse vestido, né? Que eu gostei. Nossa, eu amei. Ainda tô de rasteira dourada e eu achei que combinou super, tá? A alça dele é bem fininha. Ele dá esse decote quadrado, né? Que eu gosto bastante também. Inclusive, até combinou com os meus colares. E vou mostrar como que ficou na minha mãe. E olha só como que ele ficou na minha mãe. Eu achei lindo. Você gostou desse vestido? Gostei. Nossa. Aham. Eu achei... Ai, gente. Sabe qual que é o problema de gravar esse provador? É porque a gente acaba gostando das coisas e quer comprar tudo igual. Né? Narra e não fez assim. Pois é, vai sair tudo igual. A gente não combinou, mas olha o coração da marca. Não, ela tá tendo a área dourada. Verdade. Agora que eu reparei. Nossa, mas eu amei esse vestido. E aí ela pegou o G. E ficou certinho, né? Ficou certinho. Ficou bom? Gostei também. E aí, a gente vai brigar com quem vai comprar? Agora a gente pegou esse conjunto aqui, que na verdade é vendido separadamente, tá? Ele, gente, é em 70% viscose e 30% lino. Né? Nesse tom neutro. Eu sou do colorido, mas eu tô achando bem elegante, assim. Principalmente com acessórios dourados, ó. Como que fica interessante. Né? Ficou bem legal. E eu peguei o M, né? Vem o cropped. Ó, o cropped é R$ 89,90. O short é R$ 119,90. Eu peguei o 40. O short é bem de cintura alta. Só que eu acho que pra ficar mais confortável, tinha que pegar o 42. Porque daí não ia aparecer com tua barriga. E o short não ia tá pegando tanto assim no cavalo, sabe? Mas eu gostei bastante desse conjunto aqui. Inclusive, vou experimentar o 42 também. Pra decidir se eu vou levar ou não. Ô, gente. Minha mãe pegou o 42. Ficou perfeito nela. O que que eu faço? Ó, ficou perfeito. Perfeito, perfeito. Ó, tá vendo? Ele tem elastecos atrás. Olha que lindo que ficou o short. Eu achei lindo o short. Ficou lindo em você. E só que ficou grande, né? O top nela. Mostra pra cá, pra câmera. Aí. Você tá mostrando lá no espelho. Ficou meio grande ali. Mas aí, vamos trocar. Você experimentar a Amy, que ficou pequena em mim. E eu experimento o G. Não. Aqui, só o de cima. Ela não quer trocar não, gente. Ela quer pegar tudo pra hoje, entendeu? Ela tá querendo comprar. Aí achou ele inteiro. Ó. Olha lá. Tá vendo lá no espelho? A Amy não ficou tão legal. Porque ficou a barriga aparecendo. Não gosto. Eu gosto assim, ó. Ai, você fica certinha. É, né? Ai, gente. Amei também. Olha a Riachuelo hoje. É de parabéns. Terceiro look, gente. Não é conjunto. A gente pegou um shortinho. Que com certeza na foto lado a lado aí, vocês vão ver que na minha mãe não ficou tão curto, né? E eu tava até falando pra ela. Meu problema, gente. Não é problema nenhum, na verdade, né? Mas eu tenho o tronco muito longo, né? Eu tenho 1,76m. Eu tenho o tronco muito longo. Então as coisas ficam, tipo, aparecendo na barriga e tal. Eu gostei bastante dessa blusinha. O short eu não gostei muito. Pra falar a verdade, eu não compraria. Mas essa blusinha de alcinha, ela é em poliéster. 100% poliéster. É o decote em V. Eu achei ela bem bonitinha. Talvez... Eu peguei a Amy. Talvez precisaria ser a G. Porque tá vendo que aqui ficou puxando um pouco com o seio? Acho que talvez precisaria ser a G. Ela tá R$ 79,90. E o short R$ 99,90. Então nesse look aqui, eu compraria a blusa. Achei bem bonito esse tom de rosa. E não levaria o short. Gente, esse até o short ficou curto na minha mãe, né? Você também não curtiu muito o short. Ela também falou que não gostou muito do short. Mas a blusinha é bonita, né? Esse tom de rosa. Montamos mais um conjunto aqui que é vendido separadamente. A blusa é 100% algodão. A saia eu esqueci de ver. Gente, eu gostei muito desse cropped. Muito, muito mesmo. Atrás aqui é todo em elastecos, ó. Então ele estica mais, sabe? Veste melhor. E o legal de ter o elastecos atrás, gente. Além, né? De tá super em alta mesmo. É porque daí servem mais corpos, né? Porque ele ou estica ou ele dá uma encolhidinha. E aí essa saia, ela tem um... Como se fosse uma capa na frente, assim, ó. E é um look, assim, bem náutico. Né? Bem verão mesmo. Inclusive tem até uns barquinhos aqui, ó. A corda, tá vendo? Remetendo, ó, a... Essa... Gente, como que chama? Esqueci da tendência aqui, gente. Meu Deus, como que chama? Navy, né? Navy, lembrei. E tudo tá ficando lindo com rasteirinha. Então, assim, são looks bem verão também, gente. Eu compraria o look inteiro. Ah, deixa eu falar pra vocês o... Ó, peguei M nas duas. O cropped R$69,90. A saia R$79,90. Só que a saia, gente, não fechou tudo. Faltou um pouquinho do zíper, então a saia teria que ser o G, né? Mas esse aqui no N deu certo. E olha só como que ficou na minha mãe. Os dois foi G, né? Pegou os dois G. E a saia também. Falta um pouquinho pra fechar, igual a minha. Mas olha que lindo que fica, gente. Olha só. O dela dá pra ver de longe, pra vocês terem uma ideia melhor. Que o provador da rachola é bem apertadinho. Mas olha só que lindo. Eu amei. Eu compraria. Você compraria? Eu amei esse cropped. Nesse look, hoje é o dia dos conjuntos, eu acho, gente. É... Chegou, né? Essa opção em viscose. Eu peguei a calça M, mas eu acho que tinha que ser a G. E hoje eu errei meio que nos tamanhos. E minha mãe acertou em todos. A blusinha deve tanto pra colocar por dentro, quanto pra colocar por fora. Eu achei o caimento dela bem bonito por fora. Eu tô pensando em um blusinho levar só a blusinha. Mas eu acho que eu vou pegar a G. Porque quando marca muito a sutiã, assim, é porque tá um pouquinho apertado, sabe? Ó, nas costas. Não sei se dá pra ver. Ah, dá ali, né? Ela tem ainda uma tira nas costas. Tá vendo como que não vestiu bem? Mas é por conta do tamanho mesmo, tá? Eu acho até que eu vou levar essa blusinha, que eu achei muito bonita. Tá R$69,90. E a calça R$119,90. A calça, gente, ó. Tem um lugar meio clochard. Tem elástico em cima. Tem elástico também na barra dela, sabe? E aí na barra tá pegando um pouquinho. Porque acabou ficando um pouco curta. Olha como ficou na minha mãe. A minha mãe pegou o G. Ficou um pouquinho mais larga. Mas eu acho que a sua calça tá mais certa do que a minha, né? Porque a minha ficou muito apertada aqui. Eu achei, ó. Não gostei muito. M pra mim. Acho que tinha que ser a G. Se você não gostou da blusa, coloca por fora pra você ver. Ela tem um caimento bem bonito. Mas é minha. Você vai pegar outra, eu vou pegar. Não ficou bonito? Por fora. Eu acho que ficou mais bonitinho, ó. Do que por dentro. Aí tá vendo? Ainda a minha mãe não deu muito certo aqui atrás, ó. Nas costas não ficou legal, não. Não, não vestiu bem você não. Não gostou? Não compraria então. Eu compraria só a blusa. A blusa eu compraria. E agora de look um vestido. Esse vestido. Vocês sabem que eu não sou muito de estampa, né gente? Mas achei, tinha achado bonito o modelo no manequim. No meu corpo eu não gostei. Ficou grande também. Eu peguei o Emmy, ficou grande. Esse aqui dá R$179,90. E ele tem um mega elástico aqui, ó. Mais um mega elástico, sabe? Eu não... Elastex também. Acho que não ficou muito confortável. Ele é 100% viscose. Tem forro. O forro é 100% poliéster. Mostrei, não mostrei nada. E aí, assim nas costas, ó. Não compraria não, gente. Todo provador tem alguma coisa assim que dá meio errado, né? Ó, minha mãe deixou o elástico pra baixo, mas também não gostou, né mãe? Ela pegou o G também e ficou grande. Enorme. Esse não rolou. Esse foi o look que não rolou. Eu achando que era outro conjunto, gente, mas é igualzinho o verde. Veio a mesma coisa. 100% viscose também. A blusa Emmy ficou pequena. Inclusive eu experimentei. Fiz a minha mãe me dar dela verde na G pra experimentar. E ficou ótimo. Meu Deus do céu. O que eu fiz aqui? E ficou boa. Mas realmente a calça eu não gostei. Porque marca demais a barriga, assim. É demais. Então essa calça eu não gostei. E eu vou levar a blusa verde, acho. Esse foi o provador de hoje, então. Já deixei a minha mãe em casa. Por isso que ela não veio finalizar comigo. A única coisa que eu comprei foi a blusinha de 69,90 verde. Que realmente ficou muito boa o croppedzinho. E a minha mãe comprou aquele short que vestiu muito bem nela, né? E pra você ver como experimentar é importante, gente. Porque em mim não vestiu bem. Não tanto quanto nela. Então eu não comprei porque eu sabia que eu não tinha amado, né? Eu acho que pra comprar, pra valer realmente a pena, né? O investimento. Gastar o seu dinheiro. Você precisa ter amado a peça. E não foi isso que aconteceu comigo. Mas Riachueli está de parabéns. Gostei bastante dos looks. Outra coisa que eu reparei também. Que agora na coleção de verão. Eles estão com várias peças em linho, né? Linho com viscose. Que são tecidos mais fresquinhos agora pro verão, né? Tecidos mais naturais. Então achei bem legal que eles pensaram nisso também. Claro que não pensar, né gente? Uma empresa desse tamanho. Mas assim, trazendo com um preço um pouco mais acessível. Sobre valores, eu achei mais barato. Realmente as peças do que na Renner, né? Achei bem mais barato. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like de vocês que é muito importante. Conta aqui nos comentários qual look do provador de hoje. Qual peça você mais gostou e você compraria. Que você acha que você usa muito, tá? Já se inscreve no canal também pra você ficar por dentro da nossa programação. Que são os vídeos todas terças, quintas e domingos. E chama uma amiga também. Se você gostou desse vídeo, manda pra uma amiga que você sabe que vai gostar. Pra se juntar a nossa comunidade de mulheres maravilhosas aqui no YouTube, tá? Grande beijo. Até o próximo. Tchau. Tchau.